Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu preciso eliminar 10 quilos. Não sei como. Pandemia, né meninas? Pandemia, eu não saio mais da minha casa, eu fico rolando de um lado pro outro, tá complicado. Mas vamos falar de coisa boa. Todos nós acompanhamos as Olimpíadas Tóquio 2020 barra 21, tal qual o seu semestre da faculdade, que tá meio perdido aí no tempo e espaço dos anos. Mas enfim, dentre as figuras que despontaram nas Olimpíadas de forma popular e conseguiram que o público se engajasse, nós temos o Darlan Romani, o atleta de arremesso de peso do atletismo. O que a gente pode falar sobre o Darlan? Porque ele é um homem com uma história muito bonita, muito carismático, que a gente consegue gostar facilmente e é um homem gordo. E não deixa de ser um atleta. E isso é sempre importante quando aparece na mídia, quando a gente dá atenção, pra lembrar que ser gordo não significa ser sedentário, que ser gordo não significa não ser saudável, e que existem atletas e esportes de pessoas com biotipo de gordo. Tem mais uma coisa interessante sobre o Darlan. As pessoas, e também acho que sua filha, o apelidaram de Senhor Incrível, por sua semelhança com o personagem dos Incríveis, animação da Disney Pixar, que é absolutamente maravilhosa. E aí, ativou aqui na minha cabeça o sininho, e você aproveita e já ativa o sininho desse canal, mas enfim, ativou aqui na minha cabeça o sininho, de como nós temos poucas narrativas com protagonismo de pessoas gordas. Pra quem me conhece, pra além de drag, sabe que eu mantenho no meu Facebook pessoal de ser humano, na verdade é a única coisa que tem nele, todas as narrativas que eu leio, que eu jogo, que eu assisto, certo? No ano, novas. E aí eu me dei conta que este ano inteiro, até o momento das Olimpíadas, eu só tinha lido um livro com os protagonistas, um homem gordo. E eu já, sei lá, acessei 70 novas narrativas, não sei o número agora. Mas entendo. Uma quantidade muito pequena de coisas que eu consumo tem como protagonismo pessoas gordas. E é interessante a gente lembrar O Senhor Incrível, porque ele é de uma ficção científica, de super-heróis, onde, na verdade, o corpo não é necessariamente o responsável pelos super-poderes. Até porque, se você pensar bem, o Homem-Aranha é um garoto magricela, com 15 anos, o início dos quadrinhos, e ele tem uma super-força. Então, a força do Senhor Incrível não vem necessariamente de seus músculos, bem sei lá de onde, porque isso não interessa. Mas ele, quando para de fazer exercícios, sempre combater o crime, ele ganha uma barriguinha e não deixa de ser um homem super-forte. Ou seja, a força do Senhor Incrível não está ligada diretamente aos seus músculos. Ele pode ser um homem fordo, forte e gordo, e continuar com os seus super-poderes. Assim sendo, eu fico me questionando por que a gente tem uma massificação de corpos, principalmente em narrativas de super-heróis, onde todos têm que estar muito fortes e musculosos. Por quem bem? Na verdade, a força de quase nenhum super-herói vem de seus músculos torneados. Vem de, sei lá, um acidente químico, um poder mágico, nascimento, mutação. Não tem a ver com o fato da pessoa puxar ferro. Claro que existem personagens, humanos, sem poderes, que, de fato, vão lá malhar e puxar ferro. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre super-poderes. Por que nós só temos pessoas com super-poderes em quadrinhos, em filmes, em animações, que são, em sua grande maioria, praticamente, só temos essas pessoas com um corpo musculoso. E quando eu digo musculoso, é isso, músculos bem grandões, essa coisa do hipermásculo. Ou a gente tem agora um novo biotipo que faz bastante sucesso, que é o biotipo de idol, que é aquele musculoso e magrinho. É uma coisa meio twink, para você que é bicha, meio idol para você que também é bicha. Enquanto, personagens gordos não são quase nunca vistos. E quando são vistos, eles são vistos, basicamente, como o gordo. E é um problema que eu falo aqui de narrativas e representatividades há muito tempo, que eu quero narrativas com personagens LGBTs, onde todo o plot do personagem não seja apenas ser LGBT. Assim como a gente quer narrativas de pessoas negras, onde o foco não seja apenas a questão do racismo e negritude, porque existe para mais disso. É lógico que é impossível dissociar os personagens de suas características identitárias. Então não tem como não ver o fato da pessoa ser gorda no personagem gordo, não tem como não ter o fato da pessoa ser LGBT no personagem LGBT, enfim, vocês entenderam. Ainda sobre o universo de super-herói, a gente consegue pensar alguns personagens gordos. Por exemplo, Blob dos X-Men, que é um homem enorme de gordo. E aí, o super-poder do Blob é aumentar e diminuir a sua densidade. O que significa que ele fica mais pesado, ele fica com mais massa. Então daí vem a sua super-força e por isso que ele diz que é um personagem imexível, não consegue se mover ele do lugar porque ele estagna ali. E se ele pode aumentar a sua densidade, ele também pode diminuir ou ele eternamente ficará pesado, fica difícil se mover. O que me leva a pensar que talvez um bom escritor, roteirista de quadrinhos que quisesse pegar o Blob para além de um apelo de um personagem gordo e grande e fazer ele ficar leve como uma pluma. Porque se ele pode mover a sua densidade para cima e para baixo, ele pode ficar também um personagem leve, gordo e leve. Está aí, flutuando, belíssimamente por aí. Eu não me lembro de ter nunca lido uma história onde o Blob consegue reduzir a sua densidade a ponto de flutuar. Se você já leu uma história dessas, por favor, deixe aqui embaixo. Mas o fato é, normalmente, estes personagens são secundários ou têm poderes relacionados ao fato de serem pessoas gordas. É claro que a gente tem exceções. No segundo filme do Deadpool, você tem um personagem muito importante que é o Randall, que é um menino que o Deadpool está protegendo e ele é um menino gordo. Ele é um adolescente gordo. E ele, inclusive, fala você já viu algum super-herói com o meu tamanho? É claro que o que me resta é ser um super-vilão. E isso pode ser uma coisa muito pequena no roteiro, mas faz bastante sentido, porque, normalmente, você vai ter esses personagens gordos como vilões, personagens vilonescos ou personagens com apelo cômico. No meio disso tudo, a gente tem a primeira heroína gorda ou, como dizem, os portais de notícias plus-size, que é a Faith. Ela tem uma revista própria e ela é uma mulher gorda. E eu acho que ela flutua e cura as pessoas. Não me lembro exatamente os poderes. Nunca li as histórias. Mas se torna notícia quando você tem o protagonismo de uma mulher gorda em uma revista em quadrinho. Quando, na verdade, deveria ser apenas mais um tipo de história que a gente acompanha. Porque pessoas gordas existem, pessoas gordas não são necessariamente pessoas doentes. Elas estão, provavelmente, com a saúde tão em dia quanto pessoas muito magras. Tá? Então tá tudo bem. Exemplo disso, nós temos atletas gordos. não só do arremesso de peso, mas também das lutas, do judô, do boxe. As pessoas podem ser gordas e atletas. Assim como também podem ser gordas e super-heróis. Enfim, até porque o atleta existe, o super-herói no caso, não. Então eu posso escrever como eu quiser o meu super-herói. Inclusive, deixa eu desenvolver mais um argumento aqui que é o fato dos personagens gordos quase sempre estarem colocados num espaço de alívio cômico. Como se o fato da pessoa ser gorda fosse muito engraçado. KKK, humor e piadas. E é interessante pensar que muitos atores e atrizes gordos e gordas estão no universo do humor. Se a gente pensar na Melissa McCarthy, se a gente pensar na Rebel Wilson, são pessoas que normalmente fazem humor. Tem uma diferença entre o humor escrito para uma pessoa gorda desempenhar os filmes e um humor escrito sobre pessoas gordas protagonizarem o filme. Certo? Eu duvido que o roteirista de Professor Lalo Prado ou de Vovó Zona seja uma pessoa gorda. Acho improvável. Porque o grande humor e piada é a transformação do corpo físico do personagem gordo. Inclusive, mais um pack de página porque eu nunca mais vou ser desse tema. Nós comumente vemos personagens gordos interpretados por atores magros que ou passavam pela fantástica mudança corporal que Hollywood adora. Pegar uma pessoa padrão e botar ela muito magra e botar ela gorda. Ou botar ela esquisita. Porque isso é uau. O ator fez essa mudança no corpo dele. Ao invés de, sei lá, contratar a pessoa com esse tipo físico. Mas enfim. Ou ainda colocam a pessoa numa fat suite. Que é bem comum. Se eu for interpretar a pessoa gorda eu boto ela num corpo gordo. Inclusive, está vindo aí o House of Gucci. O filme da Lady Gaga. Os viram monstras estão enlouquecidas. E se eu não me engano, não é mesmo? Aquele ator barra cantor barra líder de seita religiosa de área de leto está numa fat suite. Ah, sim. Será que eu preciso dar emprego para o Jara de Leto? Primeira pergunta. Será que eu preciso botar o Jara de Leto para fazer esse personagem gordo? Segunda pergunta. Será que não existe outro ator que possa ocupar este espaço? Terceira pergunta. Muitas perguntas. E aí, inclusive, para gravar esse vídeo eu vi um filme que as pessoas não gostam muito que é o Esquadrão Trovão. O Thunder Force. que é com a Amelie McCartney e a Octavia Spencer. O filme é bom? O filme não é bom. O filme é péssimo? O filme é quase péssimo. O filme é interessante. É bobinho. Não é um grande filme. Mas aí você tem esses personagens protagonistas que não tem corpos padrão e elas são super heroínas. Tá? E o humor físico que tem no filme não necessariamente tem o fato de elas serem gordas. tem mais que a hora que elas entram no carro elas não conseguem entrar no carro rebaixado é menos pelo fato de elas serem gordas e mais pelo fato de que a roupa é muito colante elas não conseguem se mexer. Que é uma ideia idiota de super heróis botarem as pessoas em roupas de couro coladas. Inclusive elas sacaneiam a roupa e tapeteira dizendo que não conseguem lavar a roupa. Enfim, tem toda uma piada sobre esse uniforme. Talvez as pessoas tenham entendido essa piada apenas como uma piada de gordo. Talvez até seja e eu que esteja passando um pano. Mas o importante é você tem mais um filme onde você tem uma personagem gorda ou com um corpo não padrão com super força e quando ela fica super forte não necessariamente ela emagrece ou se está de forma uma grande gostosa. Ela continua com seu corpo gordo porque de novo o seu super poder não está relacionado com a sua forma física. E para fechar eu quero falar sobre o Thor o personagem do Thor no Endgame. Quando os personagens encontram o Thor depois de muito tempo ele está gordo numa fat switch inclusive. E ele está gordo e isso tem a ver com o fato dele ser um homem muito vaidoso. Ele é um deus extremamente vaidoso. Inclusive é todo o plot daquele primeiro filme do Thor. Ele deve ser muito orgulhoso e muito vaidoso por isso não ser digno de levantar o martelo martelão mas o Guto bate com cinco martelos então o Guto melhor do que Thor mas esse não é o ponto desse vídeo. O foco desse vídeo é que quando encontra um Thor ele está barrigudinho com barriga de chope e gordo e teoricamente isso é um sinônimo de estar desleixado. Eu particularmente se perguntasse se é Melissa Lorand Melissa Lorand acha acredita que esta não foi uma escolha muito boa. perguntar eu acho que não precisa primeiro que dá a entender que o fato de você estar fora do peso é porque você esqueceu a sua vida. Também tem o fato de que você está colocando uma fact switch num cara padrão e eu também não sei se sou muito a favor disso. Porém nesse mar de dúvidas não é mesmo a gente tem uma coisa positiva quando Thor recupera seus poderes se torna de novo deus do trovão e pega as rédeas de sua vida ele não emagrece não se transforma em padrão automaticamente ele segue o resto do filme inteiro de armadura em cima da fat switch em cima do seu corpo gordo e aí não necessariamente se torna um sinônimo de que ele voltou a ficar poderoso portanto ele voltou a ficar padrão capa de revista porque ele é um deus que pode fazer o que ele quiser eu sei lá quais são os níveis de poder do Thor tem esse ponto que talvez seja um ponto positivo no meio de umas questões que eu acho bem polêmicas e duvidosas estou aberto a sua opinião o que você acha da fat switch do Thor no Chris não sei pronunciar o nome desse homem bote aqui embaixo nos comentários tá claro que existem algumas séries que falam sobre pessoas gordas mas se a gente pegar no universo de amostragens de série o cotidiano e a vida de pessoas gordas não parece tão vendado e interessante assim para que se produza largamente inclusive atores e atrizes talentosos que são gordos tem dificuldade de conseguir papéis e aí a gente pode agradecer aquela bicha magnífica que produz 1 milhão e 500 mil séries o Ryan Murphy que consegue dar emprego para a atriz que ficou conhecida pelo papel de preciosa ela participa do Coven e ela volta em algumas das séries do American Horror Story assim Ryan Murphy dando emprego para pessoas a gente critica o Ryan Murphy por várias coisas mas o Ryan Murphy dá emprego para a gente velha dá emprego para a gente gorda dá emprego para travesti dá emprego para a viada pessoa que está produzindo dá emprego para as minorias ele está devolvendo o resultado final é bom mas está dando emprego então é importante dividir aí um pouco essa grande torta fatiazinha de dinheiro de Hollywood para as pessoas com corpos e representações e idades diferentes mas isso talvez seja um assunto para outro vídeo era só isso que eu queria dizer deixa aqui embaixo seus comentários me diga me diga me diga não importa me diga me diga lá o que você acha deste tema quais são os filmes dos séries e livros e quadrinhos enfim com personagens gordos que vocês gostam de acompanhar deixem aqui que vai ver a gente troca essas informações nos vemos no próximo vídeo se você quer apoiar esse canal você pode fazer de várias formas onde você pode compartilhar com pessoas o famoso crescimento orgânico você pode mandar um pix em qualquer absolutamente qualquer valor o valor de uma mariola adoro mariola está aqui embaixo na descrição deste vídeo assim como as minhas redes sociais para você seguir nós nos vemos no futuro que aí nos aguarda a Deus pertence até mais eu vou sair por ali meio apertado aqui porque como já falei está um pouco esquisito esse negócio que eu estou gravando beijo gente peraí ai e eu podia inclusive prolongar esse assunto e falar sobre as drag queens gordas e a falta de espaço que elas têm em tudo tanto em trabalhos na noite quanto em programas de televisão os drag races da vida e demais programas que não contratam não dão tanta atenção assim para drag queens gordas que inclusive tem uma sequência de dificuldades diferentes de uma drag queen magra por exemplo o que eu quero dizer com isso para uma drag queen gorda fazer um look num programa assim de uma hora para outra ela tem muito mais dificuldade para moldar a roupa do que uma drag queen magra mas para além disso a drag queen magra pode colocar literalmente uma lingerie não usar nada nenhum pad nem nada botar lingerie e ela vai ser considerada um ícone fashion belíssima mas se uma drag queen gorda aparece só com uma lingerie fica sempre faltando alguma coisa então é mais uma questão que eu não levantei deste vídeo porque eu não quis falar sobre drag race porque todo mundo sabe que meus advogados me proibiram é mais uma coisa